Um recado muito especial, graças a Deus hoje é terça-feira, é o último dia do ano, 2020, vem aí, olha, é vida que segue, vamos nessa, até o ano que vem. Bom dia, Brasil. Oferecimento Ford Ka 2020 com condições imperdíveis. Busque por ofertas Ford. Mais você. Oferecimento Supermarket. Mais de 100 lojas para você. É preço, é perto, é Supermarket.